Salve, salve galera, estamos de volta aqui A continuação de um Charter de 4 Em busca do tesouro de Henry Avery Esse tesouro tá difícil, galera, de achar, tá difícil Mas vamos continuar aqui a nossa busca Ok Cara Tenho certeza que eu pulando ali eu vou alcançar, tudo bem Aqui em cima, né Eu sabia que não ia alcançar Eu acho que não é pra subir ali, eu creio que Deixa eu empurrar, peraí, peraí, calma, calma, calma Aqui, ó Tô indo, calma, jovem Eles não estão querendo facilitar, né Acho que era mais fácil quando as pontes e passagens não estavam quebradas Acho que nos atrasamos uns 200 anos Vamos ver o que tem aqui Ei, tem um teto baixo aqui, cuidado pra... É, eu vou cuidar pra... Sério? Por aqui Ah, talvez por aqui Tem uma luz vindo por aqui Ah, catacumbas Ah, isso faz sentido Estamos embaixo da catedral E aí Que tem aqui pra nós Deixa-se Subir ali, garoto Isso Ei, peraí, peraí. O quê? Alguma coisa de bom nos dormitórios? Nada, só algumas lápides engraçadinhas. Terminaram de escavar perto da sala capitular? Sim, senhor. Os sítios do noroeste também estão abertos. E o perímetro meridional? Ainda não. Demoraria um dia para levar o guindaste até lá. Nadine. Vá em frente. Enquanto isso, vejam o que conseguem escavar sem ir. Vou enviar alguns homens agora mesmo. Ótimo. Riff, alguma novidade nos manuscritos? Podemos falar a sós? Me avisem de tudo. Sim, senhor. Ficou sabendo? Acharam uma área incorporada embaixo da catedral. Eu soube. Você viu? Não. Por quê? Porque não sobrou muito. Quando terminaram de encontrá-la. Meus homens se passaram por dinamite. Eles são como uns touros numa loja de porcelana. Mas avançaram mais em dois dias do que nós em meses. Ah, avançaram. Não posso analisar entulho. Ok. Ok. Obrigado. Vou falar pra eles te avisarem antes de tomar medidas drásticas. Ou podia falar pra ficarem na deles até eu analisar as pistas que não foram explodidas. Não podemos perder mais tempo. Com todo respeito, acho que tenho mais experiência com essas coisas do que você. Já tentamos do seu jeito. Que nada. Você quer destruir esse lugar desde que chegamos. Não. Eu queria roubar essa cruz muito antes dela chegar ao leilão. O leilão que eu não estava com os meus homens pra cuidar dos imprevistos. O leilão era o jeito mais fácil de pegar a cruz. Mas em vez de seguir a minha intuição, eu segui você e agora temos concorrência. Não achei que ele ia aparecer. Ou você queria chamar a atenção dele? O que? E por que eu faria isso? Porque acha que precisa dele. Talvez precise. Mas... Eu cansei de tentar do jeito lindo. Se o tesouro estiver aqui, a gente vai achar. E se não estiver... Talvez seja hora de mudar de rumo. E... Não é pessoal. É claro. Aviso se aparecer alguma coisa. Vamos antes que eles explodam o tesouro. Ou que comecem a se beijar. Peraí. Acha que ela tinha razão? Sobre o quê? Sobre o Riff tentar chamar sua atenção. Se ele não tiver nenhuma vantagem, que diferença faz? Não importa. Você acha que eles estavam falando de qual área incorporada? Deve ser alguma câmara lateral porque somos os únicos aqui. Não, galera. Olha pra isso. Essa imagem aqui. Não, esse gráfico tá perfeito desse jogo, velho. Sem ressentimentos, a galera que joga Xbox One aí. Mas eu não troco não o meu Playstation 4 por um Xbox One, não. E agora vai haver um Playstation 4 Pro com imagens 4K. Aí é que vocês vão ver mesmo o bicho pegar. Não, amiga, pra mim. Achei um tesouro. Tudo bem. É meio alto pra pular lá em cima. Não sei que você tenha um trampolim. Deixei no meu quintal. Ah, droga. Ei, você... Você tem um trampolim? Queime dela. Você tem um trampolim? não tem aqui eu não posso dar um calcio para ele aqui não tem nada também tem alguma coisa ali que pode empurrar beleza então como é que é e se segura é não ajuda em porcaria nenhuma assim agora sim moleque E não tem um caminho, tá? Vamos voltar. Ok. Vamos lá. 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 Para onde tu queres ir? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui vai. Preparar um lado. Invenções, invenções. Não. Não, não. Só não ta na hora de tu fazer um peso ai atras muito baixo Volta aqui pra esse lado, vou fazer peso Consegui Beleza Agora Mas e eu aqui Bem, deixa eu dar mulher Como que eu vou ver aqui Ok, ok Tô Tô aqui Dá uma olhada nessa maca O que se pode fazer ai Ok, achei algo pra fazer peso na rigor Como sempre tem alguma coisa né Pensa não Pensa mais do que eu Eu não sei não É Pronto Gravidade zero legal Merda Que sorte Mais um teste terminado A essa altura Prefiro encarar outra armadilha A essa altura Eu espero que já esteja no fim disso Vamos Ok, ficando meio dramático Com as estados aqui Vai que caverna grande pessoal Caverna grande galera É Caverna grande da porra Vou criar testes elaborados Ah Não me acostumo com isso Outra cruz Pelo menos essa tem algumas jóias né Peraí, peraí, não Toca Olha pra ela A única coisa valiosa nessa caverna Certo É outro teste Ganância É Ou falta de Ok Então É Vencer as moedas Tem certeza? Acho que sim Acho que sim, serve Bom Só uma Ganância Entendi Que não serve armadilha Tchau 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 Tchau